E a próxima música, já? Acabou de sair, né? Com a logo. Já tem algumas músicas, mas a gente tá organizando ainda. A gente nem fez show, deixa eu ver como vai ser o show. Mas esse ano vem show, né? Já tem show fechado? Você já abriu a agenda? Não vou falar. Não fechado, mas tem... A gente tá nesse processo. A banda já tá pronta, já temos os músicos, já temos praticamente o repertório 90% montado. Essa semana eu já tava fechando. Tira isso, bota aquilo, fechou. Aí agora, as cidades do show, as três primeiras, Rio, São Paulo, Paraíba, João Pessoa, Paraíba, e as três primeiras. E aí depois a gente vai organizando, mas ainda não tá pronto. Você pode dar um spoiler de como você pensa ser o seu show? Porque tem... Gente, eu só penso, tipo você... Tu pensa como? Tipo a Paula Fernandes. O povo dizia que eu parecia com ela antigamente. Amiga, que ela, tipo, entrava com um cavalo no palco, uma coisa tipo... Cavalo no palco? Quando ele foi um cavalo no palco? Ela já foi um cavalo no palco, o cavalo cagou no palco e tal, mas tipo assim... Foi mesmo? Aham. O cavalo cagou no palco! Cagou, mas tipo assim, ela entrou com um vestido, tipo, não foi? Um vestido maravilhoso. Não, eu lembro que ela fazia um negócio assim, né? Era, amiga, tipo... Vai se entregar pra mim, né? Nossa! Eu penso assim, assim, tipo, bem... Ela é maravilhosa. Bem lindo, maravilhoso, uma coisa bem tipo voaçada, assim, você dando seu show. O povo fala muito isso, de me colocar com roupa voando. Eu acho, amiga. Porque tem um cara de voar, é. Ai, amiga, não sei. É porque você transmite paz, entendeu? E é. Eu me acho tão afobada. Não, e só as músicas também, tipo, é uma coisa que você vai ouvir, tipo, com a faixa, assim, na cabeça. Você não me imagina um sexo, não? Não, amiga. Ô, mulher, eu queria ser sexo. Não, não tem como. Ah, foda-se. Deixa a parte ser sexo, não, mulher, eu queria ser sexo. Não, não, nunca vou ser uma Anitta, né, óbvio. Mas, assim, pelo menos uma, sei lá, um negócio mais... Amiga, você pode ser quem você quiser. Você pode abrir o decote no vestido. É, uma fenda, é o máximo que eu consigo. É, uma fenda. Mas eu acho que, tipo, a gente imagina assim, as pessoas, sabe, é questão de, as pessoas tá lá embaixo te vendo, com faixa, sabe? Tipo Sandy Júnior, assim, né? É, uma coisa tipo... Não, tudo bem, essa parte, ok, se você é maravilhosa, eu te vejo no palco, uma coisa mais, assim, meiga. Mais romântica, mais Sandy. Sandy, é. Eu te vejo assim. Faço... Não, vocês não é assim, Sandy. Faço inquieta aí, eu tô mais Sandy, eu lembro que eu fiz, eu quero ser mais Sandy ou mais Anitta. Eu tô no meio termo, minha gente. Nenhum, nem outro. Sandy, Anitta. Totalmente diferente. Não, eu acho que vai ter de tudo, o meu show vai ter de tudo, porque eu quero experimentar. Se eu me sentir mais confortável cantando, por exemplo, uma música mais romântica, mais lenta e tal, e aí depois tem Vixe Que Gostoso, que eu tenho uma música que é super sexo. Aham. Tu não me acha? Amiga, talvez eu não te vi, né? Mulher, disse que eu sou sexo. Amiga, talvez eu não te vi nessa pegada. Diz caminho, mulher. Você é sexo, amiga. Você é maravilhosa. Ai, então eu vou falar que ela é sexo, maravilhosa, mas é porque eu nunca te vi nessa pegada, sexo. Mas aí tem um ratito e Vixe Que Gostoso que já tem um negocinho mais safadinho, e aí no show eu vou sentir. Pode trocar de roupa também. Você pode pegar vestidos bastante, fazer assim, ó. Você entra cantando. Pode ser também, querida. Pois é, vamos ver. Eu vou sentir. O que o povo fizer é mais, ah, é. Aí eu vou seguir. É porque assim, ó, tem show que a galera tá na vibe tipo assim, tá, vou quebrar tudo, vou beber tudo, vou cair da PT, louco, tal, loucura. Agora, tem show que a galera vai, tipo, curtir mais a vibe. É. Então você vai sentindo. Eu acho que o meu é meio termo. Eu acho que o meu vai ser ali meio termo. Maravilhosa. Eu espero, vamos ver. Ah, é ansiosa. Também. Deixa o seu, Deus abençoe. E eu acho que eu vou, tem um ruim fardo esse negócio. Nossa, primeiro show, vai ser loucura, hein? Vai. Eu acompanhei o Zé Felipe, amiga, primeiro show que eu fui dele, ele já tá nisso. Parecia que eu ia, sei lá, parecia que era ele que tava entrando. E eu, tipo, mano do céu, e começou a me dar vontade de fazer cocô. E eu fiquei, tipo, assim, meu Deus, eu tô assim, é ele que vai entrar, véi. O que que tá acontecendo? Eu fiquei muito apreensiva. Porque tem todo um clima, né, de tantã, não sei o que, luz, não sei o que, o povo grita, e vai entrar, não sei o que. E é uma reparação atrás. Aí você vai, o coração vai acelerando. Imagina você, tem que cantar, o coração aqui, amiga, a voz faz, vai dar certo. Ó.